Bom dia, bom dia galera, salve salve São 7 horas e 21 minutos Hoje dia 31 de setembro de 2015 Primeiro vídeo hoje Estamos aqui na BR-116 Rodovia Regis Bittencourt No estado de... Já estamos no Paraná, já passamos A divisa ali de Mafra A pouquinho aí atrás E estamos indo sentido Mogi das Cruzes, São Paulo Carregado Não muito pesado, não muito leve Uma manhã fria, 11 graus Mas tudo tranquilo, o movimento Está grande Bastante caminhão subindo para São Paulo Hoje, São Paulo, outros lugares Galera, duas coisinhas que eu queria falar para vocês ontem Dos vídeos de ontem Primeira coisa A drenagem do filtro A cor que eu fiz ontem Esqueci de falar Para pôr uma vasilha embaixo ali Não jogar o óleo no chão, no solo ali Só que eu abri um pouquinho para dar um exemplo Para vocês Mas a drenagem tem que ser feita Numa vasilha E depois descartada no local correto O óleo para não poluir o solo Isso tem que ser feito Não é só da boca para fora não Um amigo meu aí lembrou e corrigiu aí Então Esqueci desse detalhe aí Que o óleo e o diesel É um grande poluente aí para o solo Então você procurar colocar dentro uma latinha Numa vasilhazinha E depois descartar no posto Num posto de combustível aí Num lugar usado Outra coisa gente Quando aquele vídeo que eu fiz ontem Do Fragline Lá da Da empresa Túlio Dias Eu nunca tinha entrado Nunca tinha visto um caminhão daquele Assim de perto Confesso para vocês galera É de ficar a boca aberta Eu me senti um Uma coisa tão insignificante Dentro do Desse caminhão aqui Que olha A gente acha que isso aqui é um caminhão rapaz Isso aqui é uma muniçoca Perto aqui lá viu Sem comentário gente Aqui no Brasil não tem FH Não tem Scania Não tem Iveco Não tem Mercedes Actros Não tem nada Perto aqui lá Chega a ser um absurdo aqui lá Pelo amor de Deus Aquilo é um trailer Sem comentário gente É A gente se ilude Com muito pouca coisa Achando que É uma Nós temos caminhões Scania Topline Streamline 103 Rapaz Pelo amor de Deus Aquilo chega a ser um absurdo É muito insignificante Perder um caminhão daquela Eu nunca tinha entrado dentro Nunca Na verdade eu olhei ali da porta Mas é Ah é Eu sei comentários Sei comentários Não sei como que é dirigir ele Tudo Mas olha O espaço dentro O conforto dele dentro ali É É inacreditável Sem geladeira Tem computador lá Tem Duas camas de casal Que é enorme Dentro Dá pra você andar Literalmente Andar dentro do caminhão É como se fosse um Motor Homer dentro Sabe É É muito É gigantesco A gente vê no Vídeo Vê na Nas revistas Vê na Internet E não chega a imaginar O tamanho Que é aquilo Dentro pra um caminhão Eu acho que chega a ser Um absurdo Você dirigir um caminhão Daquilo Saber que aquilo Tudo Tá Você tá dentro Daquilo tudo ali É como se você Botasse um volante Na mesa da sua cozinha Lá E for dirigindo Sua casa Que Olha realmente Um caminhão É muito bonito É um luxo Incrível O caminhão dele Tava Principalmente Ele tava muito organizado Não Muito bonito Ele tá indo pro Rio de Janeiro Se eu encontrar ele Na estrada novamente Eu vou Vou tentar fazer mais um videozinho De lá E falar mais um pouco De ele Eu tava meio assustado Ele não viu Que eu era caminhoneiro Depois que ele viu Que eu A chave no meu pescoço Que ele Liberou ali Pra eu me filmar Ali Mas ele Achou que eu não era Caminhoneiro Que era um curioso Alguma coisa Mas gente Olha Sem comentários É É uma coisa Que Chega a ser Eu fiquei impressionado Fiquei realmente Fiquei impressionado De ver o tamanho Daquilo O conforto E O luxo Dentro dele O acabamento É É extremamente Muito bonito O caminhão Incrível Incrível Eu sei que tem outros Esses caminhões americanos A maioria São nesse estilo A gente Aqui no país No Brasil Não é permitido Não tem Eu não sei Por que A legislação Não permite Andar um caminhão Daqui e lá Eu não sei Eu não sei Eu não sei Qual Fundamento A explicação Lógica Pra que não possa Se rodar Com o caminhão Daquele No Brasil Não sei Porque olha Comparando Que esses caminhões Que a gente anda Independente Do que for FH Scania Mercedes Isso aqui é Uma caixa De fósforo Perto Isso aqui Eu me senti Dentro De um Ford Cargo Perto Daquele caminhão Lá Um Ford Cargo Da pinhinha Perto Daquele caminhão Lá Olha É inacreditável Não é Não é Que ele Exagerar Mesmo Não Mas olha Chega a ser Absurdo Caminhão Daquele ali Você poderia Viver Tranquilamente Com a família Dentro Daquele caminhão Ali Por vários Dias Sem nenhum Tipo De problema Uma mulher E dois Filhos Até três Filhos Dá pra você Viver Tranquilamente Dentro Um caminhão Daquele Bom É um caminhão Preparado Pra viagens Longas Você pode Viajar E Cruzar O mundo Dentro De um caminhão Daquele Com a família Que Que não vai Ter problema Nenhum É Um Absurdo Que o motor Dele É na frente Sobra Toda aquela Caixa Ali De 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 Conforto Com geladeira Micro-onda É Uma casa Uma casa Sinceramente É Fiquei boquiaberto Com o tamanho Já tinha visto Assim Vídeos Foto Mas nunca tinha chegado Próximo Tem aquele Outro Também Que é o 780 Não VNL VLN Uma coisa assim 780 Que também É muito grande Agora Sinceramente O caminhão É Absurdo É Absurdo De grande Nem se compara A A Esses Caminhões Nessas Nessas Muli Soquinhas Que a gente Tem Que nem Se compara Que Nós não temos Caminhão Assim Nenhum Nem próximo Daquilo Lá Daquele Tamanhão É uma coisa Muito Bonita Então Deixando 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 Tem Vários Mas Eu não tinha visto Assim próximo Perto É só isso Que eu estou falando Não posso ser mentido Querer dizer que eu tinha visto Cuidado Excesso De velocidade Aquele Aquele caminhão Ali Ele 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 chega a ser Chega a falar Que é absurdo É muito bonito O caminhão Olha a neblina Aí Nossa Estamos Perto De mangueira e tubo Aqui Esse lado Neblina muito forte Faraões acesos Atenção Redobrada Tranquilo Trostada Redofida